Bom dia, Sra. Presidente, Dr. Paulo Núncio, Srs. Deputados. Dr. Paulo Núncio, obrigado por estar aqui connosco hoje, a convite da COFMA. Uma primeira pergunta. O Dr. Paulo Núncio conheceu o despacho do Sr. Ex-Secretário de Estado, Sérgio Vasco? Dr. Paulo Núncio? Sim. Alguma vez exerou um... Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias? Alguma vez exerou um despacho que substituísse ou alterasse este anterior despacho do Sr. Secretário de Estado, Sérgio Vasco? Dr. Paulo Núncio? Não. Então, como é que pode, a partir das suas dúvidas, fazer uma ocultação deliberada das estatísticas? Dr. Paulo Núncio? Não fiz ocultação deliberada, Sr. Deputado. O que fiz foi, tinha dúvidas, como lhe disse, sobre a publicação de estatísticas, porque entendia que elas podiam, num determinado sentido, beneficiar os infratores e, por isso, tive dúvidas sobre a publicação. Mas, como lhe disse, Sr. Deputado, já assumi a responsabilidade política pela não divulgação de estatísticas e assumia de uma forma clara e frontal. Sr. Deputado, Sr. Deputado, se as minhas dúvidas não tivessem subsistido, a informação teria-se publicado. Qual é a primeira vez que a autoridade tributária lhe envia uma comunicação com as estatísticas para publicar? Penso que em 2011. Pediu a reformulação dessas estatísticas? Não tenho a certeza, penso que sim, numa primeira fase, mas não na questão relacionada com as transferências para países fiscais. A informação que temos é que pediu a reformulação e essa reformulação lhe foi apresentada ainda em 2011. Confirma? Sr. Deputado, o que eu disse foi que, de facto, pedi, mas que não tinham diretamente a ver com a questão da transferência para países fiscais. E sim, essa reformulação foi-me apresentada também em 2011. Sabe em que data é que o Sr. Gabinete respondeu à autoridade tributária sobre essa reformulação? Sei que foi no final do mandato. Em outubro de 2015, quatro anos depois. Quatro anos depois, o Sr. respondeu a uma iniciativa da autoridade tributária. Em que ano é que mais uma vez, ou em que momento é que mais uma vez a autoridade tributária lhe apresentou novos dados sobre publicações? Sr. Deputado, penso que foi em 2012, mas deixe-me fazer um pequeno comentário sobre aquilo que me está a dizer. De facto, a resposta ocorreu mais tarde, mas ocorreu mais tarde porque não foi tomada a decisão de divulgar as estatísticas. Isso não significa, e que fique claro para que não haja qualquer tipo de dúvida, isso não significa que haja qualquer tipo de relação da não publicação de estatísticas, para efeitos de conhecimento dessas mesmas estatísticas, com a ação da inspeção tributária no controlo das transferências para países fiscais. E essa é uma matéria muitíssimo importante que justifica um comentário da minha parte. Sr. Doutor, em que momento é que respondeu à segunda vez que a autoridade tributária lhe apresentou novos dados para publicação? Terá sido, penso que, em 2014. Exatamente. 19 meses depois. Então, o senhor hoje apresenta aqui uma versão, que seguramente é aquela que o senhor pensa que eu respondo à verdade, não faz processo de intenção, em que, tendo um despacho que não foi alterado, o senhor entendeu, durante quatro anos, ocultar as publicações sem exerar nova ordem ou novo despacho que contradissesse aquilo que foi apresentado pelo Sr. Deputado, pelo Sr. Estado de Estado de Sérgio Vasco. Portanto, nós passámos inicialmente de uma aproximação em que o senhor dizia que era a autoridade tributária que tinha que responder para assumir responsabilidades políticas no sábado e hoje vir à Comissão de Orçamento e Finanças dizer que a ocultação foi deliberada. Deliberada. Deixe-me fazer a seguinte pergunta. Porquê é que não respondeu ao Partido Comunista Português, quando o Partido Comunista Português, através de pergunta, lhe perguntou objetivamente pelas transferências em 2009, 2010 e mais tarde até perguntou pelas 2011? Sr. Deputado, o que quero dizer é que a decisão de não publicar as estatísticas foi uma decisão que eu tomei, baseada nos argumentos que já apresentei e que essa mesma não publicação é uma decisão minha. É uma decisão que não é nem da autoridade tributária nem de qualquer outra pessoa. Porque entendi que essa não publicação poderia, ou que a publicação poderia de facto significar aqui uma vantagem para os infratores. estamos a falar, estamos a falar de transferências para offshores e eu entendo que em determinadas matérias, e entendia na altura, admito hoje que pudesse ter publicado, mas entendi na altura e continuo a entender que em determinadas matérias a informação, ou um excesso de informação pública pode ser contraproducente, nomeadamente em termos de combate à fraude. Foi esse o meu entendimento na altura. A intenção não foi ocultar, a intenção foi permitir que o combate à fraude e à evasão fiscal fosse mais efetivo. Se não publicou, ocultou. Sr. Dr. Paulo Môncio. Deixe-me só, já agora acrescentar um ponto, que é, atenção, que não havia uma obrigação legal de publicação de estatísticas. Um despacho não é uma obrigação legal. A única publicação de estatísticas que está obrigada por lei é a publicação da despesa fiscal de IRC. Está prevista no artigo 15º-A do Estatuto dos Justiços Fiscais. Todas as outras estatísticas não são obrigatórias por lei. Já percebemos. Primeiro, a responsabilidade era da autoridade tributária. O despacho não foi alterado e agora a responsabilidade de publicar não é uma responsabilidade legal, mas o senhor não alterou o despacho. Eu queria-lhe fazer a pergunta. Eu fiz-lhe a pergunta. Sabe quem é que respondeu à pergunta que o grupo parlamentar do Partido Comunista Português lhe endereçou em 2012, a 17 de setembro de 2012? Sr. Deputado, tenho a ideia que o Partido Comunista apresentou dois requerimentos. O primeiro foi respondido. De facto, o segundo não foi respondido. Sabe por quem é que respondeu a esse requerimento? A essa pergunta, aliás. Não é um requerimento, é uma pergunta. Terá sido o Ministério das Finanças. Eu ajudo-lhe. Eu ajudo-lhe. Já agora. Foi o chefe de gabinete do Sr. Ministro das Finanças, Vítor Gaspar. Portanto, a partir desta resposta, a partir desta resposta, o grupo parlamentar do Partido Comunista Português fez uma segunda pergunta já em 2013. Esta pergunta nunca foi respondida. E, portanto, o senhor mantém que este assunto da não publicação era exclusivamente do seu conhecimento e que nunca teria chegado ao gabinete do Ministro ou ao conhecimento do Ministro Vítor Gaspar ou da Ministra Maria Luísa Albuquerque. Sr. Deputado, quem já participou num Governo sabe que as questões das perguntas parlamentares são decididas da seguinte forma. Há uma centralização no gabinete do respectivo Ministro, mas as respostas são dadas pelos gabinetes dos respectivos Secretários de Estado. Por isso, a resposta que foi dada ao Partido Comunista foi dada pelo meu gabinete e o gabinete do Ministro na altura, ao chefe de gabinete na altura, apenas interferiu nesta questão para transmitir a pergunta aos serviços do Parlamento. A questão subjacente e substancial foi decidida pelo meu gabinete. Mas já agora, Sr. Deputado, deixe-me só dizer mais uma coisa. De facto, não existe obrigação legal nenhuma de publicação de estatísticas, nem no que diz respeito às transferências para países fiscais, nem no que diz respeito a todos os outros impostos. Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, que a resposta à pergunta pode ser sido preparada no seu gabinete, não tenho razão para duvidar. Que a sua resposta a este Parlamento, à pergunta do Grupo Parlamentar do PCP, passou pelo Gabinete do Ministro das Finanças, e que era a partir dali que se fazia a centralização das respostas, também não temos dúvida. Por isso, era a obrigação do Ministro e do Gabinete do Ministro saber o teor das respostas que o Sr. dava, não seria assim? Dr. Palmo, não sou. As respostas foram preparadas pelo meu gabinete. O Gabinete do Ministro centralizava as respostas e dirigia-as à Assembleia da República. A minha pergunta é se conhecia o teor das respostas que o Sr. preparava. Sr. Deputado, centralizava e enviava. Não posso dizer mais. Assinava e não conhecia o teor. É a conclusão a que chegava. Não, Sr. Deputado. Não, Sr. Deputado. Srs. Deputados, vamos... Srs. Deputados, vamos dar condições... Srs. Deputados, vamos dar condições para o Dr. Paulo Núcio responder. Dr. Paulo Núcio, por favor. Já respondeu o que tinha a responder sobre este assunto. Muito bem. O Sr. conhece as diretivas, em particular as recomendações da União Europeia, que promovem a publicitação deste conjunto de dados? Dr. Paulo Núcio. E este, Sr. Deputado. Obrigado. E, portanto, Portugal, pela sua opinião e a sua decisão de ocultação deliberada, acabou por não cumprir recomendações da União Europeia. Dr. Paulo Núcio. Sr. Deputado, a decisão foi uma decisão, como lhe digo, que tinha subjacente um conjunto de propósitos e objetivos que eu entendi manter num momento. Se violam ou não recomendações da União Europeia, penso que não. Sr. Deputado. Eu penso que violam. Gostava de lhe fazer outra pergunta. O Sr. Paulo Núcio, o Dr. Paulo Núcio, disse aqui que havia uma diminuição de 12% nas transferências para o offshore. Pode-me dar o horizonte temporal da análise que faz? Sim. As transferências entre 2011 e 2014 reduzem-se em cerca de 12%. Em 2011, as transferências foram de 4,6 mil milhões de euros. Em 2014, terão sido apenas de 3,8 mil milhões de euros. Qual foi o valor que lhe foi reportado sobre o ano de 2014? Não foi reportado nenhum valor. Sabe qual é o valor? É 10% dos 3,8 mil milhões que acaba de dizer. E por isso isso significa que a publicitação permite um escrutínio público, como foi manifesto dos senhores jornalistas. Mas a publicitação permite olhar para um valor e perceber que quando temos 10% do valor de 2014, é porque comparando 2011 com 2014, nós em 2014 estávamos a ter transferências para o offshore que eram apenas de 10%, aproximadamente 10% do que tínhamos em 2011. Isso, o Sr. Doutor acabou de o dizer, portanto, vamos lá ver. Estamos a entrar aqui num processo difícil. Eu gostaria de terminar. O Sr. Doutor, continuou. E, portanto, gostava-lhe de dizer que é evidente que a publicitação, qualquer Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que olhe para os valores que vão passando desde 2011, e chega a 2014, e é o caso, e tem uma redução substantiva, mas tem. Tem. Não tem depois dos novos dados publicados. Não aqueles que lhe foram apresentados primeiramente. E, por isso, em grande medida, é evidente que a publicitação ajuda ao combate à evasão. Porque nós não estávamos aqui a discutir hoje. Se não houvesse publicitação feita pelo 21º Governo Constitucional, se não houvesse publicitação, nós estávamos aqui. E os 20 casos que vão ser agora acompanhados, estão a ser acompanhados na sequência da revelação deste caso. E, por isso, nós estamos aqui, naturalmente, a falar de publicitação que ajuda ao combate. E esse é o entendimento de qualquer organização internacional. Não só da União Europeia, mas também da OCDE. Eu gostava de lhe fazer mais um conjunto de perguntas muito objetivas. Doutor Paulo Núncio, em que ano é que nós tivemos, é que foi operacionalizado o RERTE 3? Doutor Paulo Núncio. Sr. Deputado, se me permite, ainda um ponto anterior. para lhe dizer e reafirmar outra vez aquilo que foi dito no princípio e que não foi seguramente valorizado. E que é muito importante que as pessoas saibam. Entre 2011 e 2014, as transferências para países fiscais, mesmo depois de todas as correções, diminuíram 12%. Passaram de 4,6 mil milhões de euros para 3,8 mil milhões de euros. Isto significa, Sr. Deputado, mas isto significa, Sr. Deputado, significa, Sr. Deputado, que, de facto, as medidas foram eficazes no sentido de reduzir as transferências para países fiscais. Uma coisa são as estatísticas, outra coisa são as ações efetivas de inspeção tributária. E, de facto, as medidas, tendo em conta que houve uma redução das transferências para países fiscais, pode-se concluir que as medidas foram eficazes nesse sentido. O RERTE, Sr. Deputado, foi aprovado no Orçamento de Estado para 2012. Sr. Deputado? 2013 e 2014 não eram anos particularmente importantes de escrutínio, já que o RERTE tinha sido no ano anterior e não tínhamos tido sequer repatriamento de capitais. Dr. Paulo Nosso? Sr. Deputado, é exatamente ao contrário. Ou seja, é exatamente ao contrário. Ou seja, se estamos a falar de repatriamento de capitais do exterior para Portugal, a modelo 38 prevê exatamente o contrário, é a transferência de Portugal para o exterior. Mas depois de fazer um perdão fiscal, não quis analisar o impacto que isso podia ter em fluxo para o exterior? Sr. Deputado, as coisas não são misturáveis. Uma coisa foi um processo de regularização, que foi aprovado, aliás, por esta Assembleia da República. Outra coisa completamente diferente é a circulação de capitais que existe em Portugal e existe em todos os países da União Europeia. Então, o senhor não só nos diz que a ocultação foi deliberada, como não teve, nem mesmo depois de fazer um perdão fiscal, onde nós sabemos que houve repatriamento de alguns fluxos vindos do exterior, a curiosidade de saber se esses fluxos teriam voltado para países fiscais. O senhor deputado está a misturar, novamente, duas coisas. Está a misturar, primeiro, o senhor deputado está a partir de pressupostos que eu não conheço. O senhor deputado está a dizer que houve vinda de capitais para Portugal, não sei onde é que se baseia para chegar a essa conclusão. Depois, todos os mecanismos de combate à evasão fiscal nas transferências mantinham-se em vigor e até foram reforçados com o alargamento do prazo, com o aumento das penas de prisão. Por isso, a partir do momento em que os capitais vinham para Portugal ou que se mantinham no exterior, mas não eram declarados em Portugal, passaram a ser fiscalizados pela inspeção tributária. Isso não tem rigorosamente nada a ver com a publicação de estatísticas. Aliás, deixe-me dizer-lhe o seguinte, senhor deputado, deixe-me dizer-lhe isto para desmistificar essa questão e para deixar que essa questão possa ficar clara. As estatísticas do IVA tiveram desatualizadas durante anos a fio. O IVA é o imposto mais importante do sistema fiscal português. E eu não acredito que haja alguém que acredite que, pelo facto de não terem sido divulgadas estatísticas atualizadas do IVA, que a inspeção tributária não cobrou todos os euros necessários que eram devidos em relação ao IVA. Ou seja, a ação da inspeção tributária, a ação da autoridade tributária no combate à fraude, não tem rigorosamente a ver, eu repito, não tem rigorosamente nada a ver com a divulgação estatística de dados. Senhor deputado? Nós já sabemos que, por aqui pela informação que vem nos jornais, que há modelos 38 que não foram escrutinados. E, em particular, fala-se de problemas na área dos sistemas de informação. Eu queria lhe fazer uma pergunta objetiva. Por que é que o doutor Paulo Nunes, enquanto setário de Estado, tendo um concurso finalizado na Cresap, não substituiu o subdiretor-geral dos sistemas de informação? Doutor Paulo Nunes? Senhor deputado, relativamente à questão dos 10 mil milhões de euros, eu volto novamente a fazer um apelo aos senhores deputados para aguardarem serenamente os resultados da fiscalização e da inspeção da IGF. Não vale a pena, neste momento, uma vez que essa questão está a ser analisada por técnicos considerados e profissionais, não vale a pena, neste momento, estar a pôr hipóteses. Vamos esperar serenamente pelo resultado final e, depois, tiraremos conclusões. A questão da Cresap também, do Sr. Deputado, não tem rigorosamente nada a ver com esta situação. Os sistemas informáticos continuaram a funcionar e, se há aqui um problema, e eu estou a dizer se há aqui um problema, mas eu não quero falar de coisas que não conheço, se há aqui um problema, esse problema vai ser analisado pela IGF e, depois, verificar se há que responsabilidade houve na questão deste problema. Agora, os sistemas informáticos, segundo a informação que eu tive, não tiveram qualquer quebra e, por isso, esta questão, eventualmente, dos 10 mil milhões, é uma questão que vale a pena ser analisada em particular. Sr. Deputado? O Sr. conhece quais são os imitentes de fluxos para o exterior que não foram escrutinados de forma adequada? Se eu lhe disse que não conheço esta situação dos 10 mil milhões de euros, que não tenho qualquer conhecimento sobre ela, evidentemente que a sua pergunta é retórica, porque, evidentemente, que não poderia saber. Agora, há uma coisa que eu sei, Sr. Deputado, é que, na questão dos imitentes e dos declarantes da modelo 38, o Governo, no Orçamento de Estado para 2015, alargou o leque desses declarantes, que até essa altura eram bancos e sociedades financeiras, e passaram também a ser empresas de prestação de pagamento. Sr. Deputado? O Governo que fez parte regulamentou o modelo 38 para que fosse aplicada essa amplitude de que o Sr. fala. Sr. Deputado, essa decisão decorre da alteração que foi feita, aliás, a pedido da Autoridade Tributária, para incluir mais entidades, para incluir mais entidades no âmbito do reporte. Ser obrigatoriamente teria que ser regulamentado. O Governo que fez parte regulamentou para que pudesse ser aplicado o modelo 38 com o âmbito de que fala? Sr. Deputado, o que o Governo fez foi alterar a lei, criando condições para que mais entidades possam reportar, não só as declarações, não só as transferências que são feitas via os bancos, mas também, e as sociedades financeiras, mas também outras empresas de pagamento. Pode responder à minha pergunta? Sr. Deputado, como lhe digo, o que eu sei é que foi alterada a lei. Não quero responder à minha pergunta? A resposta é aquela que eu lhe posso dar. Então, sou obrigado a dizer que não regulamentou e que a alteração que fez não foi operacionalizada, foi operacionalizada apenas pelo 21º Governo Constitucional. Doutor Paulo Núncio, lamento dizer, estamos há uma semana neste caso, e estando há uma semana neste caso, o senhor já trouxe aqui três versões. Primeiro era a autoridade tributária, depois a responsabilidade política era sua, mas hoje vem dizer mais, que a ocultação foi deliberada. Já lhe demonstrámos aqui, já lhe demonstrámos aqui, que se tivesse escrutinado de forma adequada, teria conseguido antecipar grande parte do problema. Já lhe dissemos aqui, que se tivesse escrutinado de forma adequada, aquilo que estamos a conhecer hoje, podia ter acontecido antes. Perguntei-lhe pela substituição da Subdiretora-Geral dos Sistemas de Informação, porque, aparentemente, isso significa que o doutor Paulo Núncio nunca sentiu dificuldades, aliás, como disse, de recursos para fazer o adequado escrutinio. E por isso deixo-me lhe dizer, não só o doutor Paulo Núncio fez uma ocultação deliberada, como ela era do conhecimento do gabinete dos ministros, como bem prova a resposta que está aqui. E tenho pena de lhe dizer, doutor Paulo Núncio, este assunto, infelizmente, não vai ficar por aqui, porque vamos ouvir mais pessoas. Este assunto é um assunto grave. No momento em que o governo do que o senhor fez parte, castigou os portugueses com aumentos de importes, cortes de pensões, cortes de salários, o senhor não foi eficiente, eficaz, nem acompanhou aquilo que eram fluxos fundamentais. Tenho pena de lhe dizer, mas hoje os portugueses precisam, de facto, de confiar noutro governo, porque o governo do que fez parte não fez o trabalho suficiente. Muito obrigada, senhor deputado. Doutor Paulo Núncio tem 30 segundos para responder a esta questão. Ó, senhor deputado, deixe-me dizer-lhe, sobre esta matéria, é o seguinte, é curioso que seja o Partido Socialista a levantar esta questão dos dois P's e duas medidas, porque se trata de um discurso absolutamente demagógico, senhor deputado, principalmente vindo de um partido que no último dia do ano passado retirou três paraísos fiscais da lista de paraísos fiscais, senhor deputado. Uma coisa é não divulgar estatísticas, outra coisa completamente diferente, senhor deputado, é retirar paraísos fiscais da lista, o que significa, senhor deputado, o que significa, senhor deputado, que durante... Senhores deputados, vamos deixar o doutor Paulo Núcio terminar, o doutor Paulo Núcio tem também muito pouco tempo para terminar, senhores deputados. O que significa, senhor deputado, que retirando a Ilha de Mano, retirando Jersey e retirando Uruguai, o Partido Socialista, o governo do Partido Socialista deliberadamente retirou estes três paraísos fiscais do controle da autoridade tributária. E digo-lhe mais, senhor deputado, e digo-lhe mais, estes três paraísos fiscais nos últimos cinco anos foram responsáveis por transferências de mil e oitocentos milhões de euros para estes paraísos fiscais. Acontece, acontece, senhor deputado, que a decisão do Partido Socialista que, pergunto, se cumpriu a fundamentação prevista na lei portuguesa, nomeadamente do artigo 63-D, que é a lei que tem que ser cumprida, se esta deliberação do Partido Socialista é uma deliberação que vai deixar as transferências para estes três países fiscais fora de qualquer escrutínio, coisa que nunca aconteceu no passado. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.